Bom, vou fazer um videozinho breve aqui do GameCube que está à venda. Eu não vou vender ele completo, vou vender mais por partes mesmo. Porque o mercado aí está pedindo R$ 450, R$ 500 no GameCube, eu acredito que não vale isso. Então pra mim vai ser mais vantajoso vender por partes, por exemplo, um controle, uma fonte, até mesmo as peças internas do GameCube. E como vocês podem ver, ó, funcionando perfeitamente. Então eu tenho aí leitor 100%, placa controladora 100%, eu tenho um console 100%, né? Vou colocar aqui no joguinho, ó. Vou reiniciar pra que vocês vejam. Vou desligar e ligar ele. E aí nós temos a placa controladora, fonte, leitor, tá tudo funcionando perfeitamente. A placa controladora não é desbloqueada. Ela conta aí com leitor original. Então é isso, é só pra mostrar mesmo tudo funcionando antes de desmontar pra vender. E aí eu vou fazer anúncios aí por partes. Vou deixar tudo disponível. Pra entrar no jogo lá rapidão, ó. Controle do GameCube funcionando perfeitamente. Pra acelerar. É o analógico, ó. Perfeitamente o analógico. Botão, esse aqui, ele dá um reset no carro. Então nós temos aí, ó, o botão do acelerar, o botão de ré e freio, né? O B que é o nitro. Então é isso. Só pra mostrar mesmo tudo funcionando. Isso aí aí, ó. GameCube funcionando tudo certinho.